Quem tocar no meu gi Saiba que está correndo o perigo Pois tocou também em mim Ninguém pode tocar no meu ungido Porque ele é meu escolhido A menina dos meus olhos Por ele eu ponho o céu pra guerrear Quebro barreiras e abro o mar Porque ele é meu escolhido Quem toque meu ungido, toque em mim Quem falar do meu ungido, falar de mim Porque ele é meu escolhido Pode até o inferno se levantar Mas contra ele não prevalecerá Porque ele não está sozinho E ele está na minha proteção Na palma da minha mão Você é o meu ungido Quem sabe estou falando de você Tentando abalar a sua fé Como fizeram com José Estão querendo matar os seus sonhos Te jogar no fundo do poço Pra não ver você Pra não ver você vencer Mas o nosso Deus Até o inferno se levantar Até o inferno se levantar Até o inferno se levantar Mas contra ele não prevalecerá Porque ele não está sozinho E ele está na minha proteção E ele está na minha proteção Na palma da minha mão Você é o meu ungido E ele está na minha proteção Na palma da minha mão Você é o meu ungido E ele está na minha proteção Na palma da minha mão Na palma da minha mão Palmar da minha mão Você é o meu ungido 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 Você é o meu ungido